A artrose do ombro e do cotovelo. A artrose é a perda de cartilagem entre dois ossos que se articulam com consequente atrito entre as superfícies ósseas, resultando em formação de osteófitos, crepitações, perda de movimento, e um processo inflamatório permanente com consequente dor. No ombro, as causas podem ser de natureza genética associada ao envelhecimento, ou de natureza pós-traumáticas ou inflamatórias, artrite reumatoide. Ou nos casos de lesões crônicas e extensas do manguito rotador. No cotovelo, as causas são em sua maioria inflamatórias, artrite reumatoide, ou pós-traumáticas. Diagnóstico. A evolução é variável, podendo ser mais rápida, ou mesmo indolente, levando de meses a anos. Geralmente resulta em impacto na qualidade de vida, marcada por dor e limitacão funcional. Através de um bom exame clínico, feito por profissional médico especializado, combinado com exames de imagem adequados. O diagnóstico é prontamente estabelecido. Tratamento. Artrose no ombro apesar de não ter cura. Existem tratamentos indicados na artrose que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente e tentar evitar a progressão da doença. Entre as principais medidas conservadoras estão os medicamentos anti-inflamatórios, infiltrações e, em casos muito selecionados, a fisioterapia. A base do tratamento conservador é diminuir a sobrecarga funcional sobre o membro acometido. O uso das medicações chamadas condroprotetores, protetores de cartilagem, vem aumentando nos últimos anos, embora não exista comprovação científica do seu benefício. Outra opção de tratamento, que vem sendo utilizada nos últimos anos ainda que de forma bem mais modesta no ombro e no cotovelo, é a viscossuplementação. Infiltração com análogos do ácido hialuronico. Ela melhora a qualidade, viscosidade, do líquido sinovial, que está alterado nos pacientes com artrose, e podem trazer com isto um alívio temporário da dor. Grande controvérsia ainda existe quanto ao real benefício desta medicação. Em casos muito selecionados pode ser opção como auxiliar no tratamento. Tratamentos envolvendo plasma rico em plaquetas e células-tronco ainda não são autorizadas, ainda são de caráter experimental. O tratamento cirúrgico visa principalmente o controle da dor e a recuperação da função do ombro e do cotovelo acometido. O tratamento cirúrgico é indicado para os casos em que o tratamento conservador não trouxe o alívio desejado e que o prejuízo funcional é significativo. As cirurgias mais realizadas para o tratamento da artrose são as artroscopias, para toalete articular. Em casos muito selecionados onde exista quadros mecânicos, travamento e ou instabilidade, principalmente no cotovelo, e as artroplastias, colocação de prótese, principalmente no ombro. Estas são procedimentos definitivos que objetivam a troca da superfície articular degenerada por substituto metálico. Através de tal procedimento, a melhoria clínica acontece em mais de 90% dos pacientes e a sobrevida de tal cirurgia chega em média a 90% em 10 anos. Um especialista em cirurgia do ombro e cotovelo poderá definir qual a melhor opção para cada perfil de paciente e lesão. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah, nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.